2023 foi o ano dos extremos climáticos, né Roberto? Chuvas intensas, enchentes, ciclones e ondas de calor. Foi preciso agir rápido para reconstruir histórias e sonhos destruídos pela força da natureza. Confira em mais uma retrospectiva. 2023 foi o ano em que tivemos a sensação de que o meio ambiente começou a cobrar mais caro pela destruição que sofreu pela ação do homem. Ano das chuvas de volumes históricos no litoral de São Paulo, da dificuldade, do desalento, mas também de união de esforços e ajuda federal. Queria agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, num momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município, juntos. A região sul também sentiu bastante os efeitos climáticos e catarinenses e gaúchos viveram um ano de extremos, que foi da seca a destruição pela força dos ciclones. O que eu trago aqui ao presidente é a necessidade de nós estarmos mais do que nunca muito próximos, governo federal, governo do estado, assim como junto a cada um dos municípios, para enfrentar isso tudo que vem pela frente. Não apenas a reconstrução do que se passou, como também estarmos juntos para enfrentar a cada momento o que vier. E o calor? Pelo menos nove ondas extremas provocadas pelo El Ninho avançaram por vários estados brasileiros. No Rio de Janeiro, os termômetros acima dos 40 graus não foram novidade. Mas a sensação térmica de mais de 50 graus foi um sinal de que o planeta não é mais o mesmo e é urgente uma mudança de postura. No Brasil, ficou claro que ela já começou. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode ter uma aliança estratégica fundamental do ministro da Fazenda com a ministra do Meio Ambiente. Essas áreas são vistas como adversárias, como se olhar para o meio ambiente fosse voltar as costas para o desenvolvimento. A própria ministra Marina Silva disse hoje num evento que mais de 98% dos produtores brasileiros têm boas práticas de sustentabilidade. Isso é uma referência para o mundo.